Lula já está em Brasília e tem diversas reuniões hoje. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o Luiz Turati. O presidente eleito desembarcou em Brasília por volta das 8 horas da noite desta terça-feira. Hoje ele se encontra com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a partir das 10 horas da manhã e depois com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por volta da 1 da tarde. A expectativa é de que durante esses encontros Lula viabilize a tramitação da PEC da Transição, que prevê um gasto extra de R$ 175 bilhões acima do teto para 2023. A ideia é usar esse dinheiro extra para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e também para cumprir outras promessas de campanha do petista. Ainda não se sabe, porém, se esses gastos extras ficarão fora do teto apenas em 2023 ou por tempo indeterminado. Essa proposta deve começar a tramitar pelo Senado, como informou durante o dia de ontem o relator do orçamento no Congresso, o senador Marcelo Castro. Ele disse ainda que esse assunto está pacificado e se mostrou otimista com a aprovação do texto. Além disso, Lula também deve se encontrar nesta quarta-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, ministra Rosa Weber, a partir das 4 horas da tarde e depois, aí sim, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a partir das 5 da tarde.